Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhada a Palavra de Deus e mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então neste momento diga, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo para mais esse dia, seja bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde eu for, me conduza, me direcione, me guia em tudo o que eu fizer. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra lá em Jeremias, no capítulo 16, no verso 17, que diz assim, Os meus olhos veem todos os seus caminhos, Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Lendo essa mensagem, Deus ministrou ao meu coração que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Aqui o Senhor mesmo está dizendo, os meus olhos veem todos os seus caminhos. E a pergunta é, que caminhos você tem escolhido? Que caminhos você tem trilhado? Por onde você tem passado? Que direção você tem escolhido tomar na sua vida? Enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiz uma mera ilustração. Não sei se vai dar pra ver. Eu fiz como se fossem plaquinhas pra um lado, né? Aí é que eu coloquei coisas do momento, por exemplo, carnaval ou igreja. Aí aqui tá festas, drogas, bebidas, fama ou a salvação. Então que direção você tem escolhido? Que caminho você tem trilhado? Sabe? A gente fica muito preocupada nessa questão de ter um determinado comportamento, ter uma determinada posição na frente das pessoas. E eu te pergunto, se os seus amigos, se a sua família soubessem de tudo que você faz, você acha que eles ainda te amariam? Você acha que eles ainda queriam você perto, te olhariam com os mesmos olhos? Provavelmente não. Mas o Senhor, sabendo de tudo que nós fazemos, sabendo os caminhos que temos trilhado, as atitudes que muitas vezes tomamos, Ele sabe de tudo. Mesmo sabendo de tudo, Ele continua nos amando. E a pergunta de hoje é, quem é você? Quando ninguém, ninguém, né? Porque Deus vê tudo. Quando ninguém está olhando. Quem é você? O que você faz? Que atitudes você tem? De que forma você se comporta? Sabe? O Senhor, Ele nos ama. Ele nos aceita. Por isso que Ele fala, vinde a mim como estás. Vinde como estás. Ele nos aceita como somos. Mas a partir do momento que reconhecemos a Ele, como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que nós declaramos a Cristo, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e o recebemos, Ele exige de nós uma mudança. Ele nos recebe, sim, do jeito que somos, da forma como vivíamos, da maneira como éramos, Ele nos aceita. Mas a partir do momento que reconhecemos a Ele, como nosso único e suficiente Salvador, Ele exige de nós uma mudança. Ele exige de nós uma posição. Então, chegou o tempo que nós precisamos assumir a identidade da nova criatura. Nós temos uma identidade que precisamos assumir. Sabe? Chega de viver conforme o mundo. Chega de viver conforme os velhos hábitos, conforme as velhas práticas, conforme o velho homem. Chegou o tempo de assumirmos a identidade da nova criatura. A identidade que Cristo nos deu a partir do momento que reconhecemos a Ele, a partir do momento que declaramos o nosso amor por Ele, falamos, Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e reconheço que só há Tu, só há um Deus, um só Senhor, só há Tu, Senhor. como meu Deus, como meu Salvador, como meu Pai. Então, nós precisamos assumir. Chega de trilhar outros caminhos, a não ser o caminho que Deus trilhou para a Tua vida. Assuma a identidade da nova criatura. Chega de viver os padrões do mundo. Chega de viver conforme o mundo. É triste dizer isso, mas quantos jovens que são da sua igreja você conhece e viu que durante esse feriado de carnaval se corrompeu e foi festejar, e foi influenciado, e foi... Eu conheço jovens que, por mais que vão à igreja, por mais que estão ali num culto, numa igreja, se contaminaram e foram festejar essa festa da carne que muitos jovens cristãos comemoraram. Sabe? Porque a nossa preocupação, a maior preocupação hoje em dia não é com a igreja. A preocupação dos jovens hoje em dia é saber se vai pegar a coreografia do novo hit do TikTok. A preocupação dos jovens hoje em dia é saber se com 13, 14, 15 anos já vai ter um namorado ou com quem que vai ficar em determinada noite ou com quem que vai sair, quem que vai... Quantos? A quantidade que vão conseguir ficar. A preocupação dos nossos jovens tem sido essa, mas que no nome de Jesus a nossa maior preocupação seja ter uma vida, seja viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E pra isso nós precisamos trilhar o caminho da salvação. Nós precisamos escolher o caminho onde a direção é Cristo, onde a direção é Jesus, para que possamos ser exemplo pra esses jovens. Para que possamos ser exemplos pra essa geração que está aí sendo contaminada cada dia mais e mais pelo mundo. essa geração que muitas vezes conhece a palavra do Senhor, mas por conta das influências tem se deixado levar. Por conta dos caminhos que tem trilhado, tem se deixado levar e mais pra longe ter ido. A minha oração é pra que eu seja exemplo pros jovens da minha geração, pros jovens que estão ao meu redor, pros jovens da minha igreja, pras pessoas que estão próximas de mim. Que as pessoas ao olharem para mim, essa foi a oração que eu fiz ontem antes de dormir. Que as pessoas ao olharem para mim não vejam simplesmente a Milena, mas vejam Cristo através da Milena. Sabe? Que as pessoas ao olharem para mim não vejam simplesmente a Milena, mas vejam a luz do Senhor. Que as pessoas ao olharem para mim não vejam simplesmente uma pessoa, uma jovem, uma menina, não, mas que as pessoas ao olharem para mim vejam a resposta que procuram, vejam a cura que precisam, vejam aquilo que elas tanto buscam e necessitam. Então essa tem sido a minha oração, pra que eu seja resposta às pessoas, pra que eu seja exemplo, pra que eu seja testemunha do Senhor aqui nessa terra, pra que eu seja um exemplo, assim como Cristo passou por essa terra e foi um grande exemplo. Pra que assim eu também seja que nós possamos resgatar os jovens dessa nossa geração, que nós possamos resgatar as pessoas que estão sendo influenciadas, que se contaminaram, que se deixaram levar, que nós possamos trazer essas pessoas pra perto. Hoje de manhã a minha oração foi Senhor, obrigado por sempre me trazer pra perto. Porque tem vezes que a gente vai caminhando assim e a gente vai se deixando levar e vai no nada a ver, e vai não, não tem nada a ver. É só um pouquinho, é só um momento, mas não. Agradeça ao Senhor por Ele sempre te trazer pra perto. E que nós também possamos ser assim, que nós possamos trazer as pessoas pra perto de nós, trazer as pessoas pra perto de Cristo, pra perto do Senhor, pra perto do Pai Deus. que nós possamos trazer as pessoas de volta pra casa, de volta pro lugar que elas nunca deveriam ter saído. Então a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã foi essa, de que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor vê tudo o que você faz, o Senhor sabe por onde você passa, que caminhos você tem trilhado, e que você saiba que o melhor caminho que você pode trilhar é o caminho que o Senhor tem pra sua vida. a melhor direção que você pode escolher é a direção do Espírito Santo, é Jesus. Porque Jesus Ele é o caminho, Jesus Ele é a verdade, Jesus Ele é a vida. Sem Ele não há caminho, sem Ele não há direção, sem Ele não há verdade, sem Ele não há vida. Tudo que o mundo tem a te oferecer não se passa de uma ilusão. Tudo que o mundo tem a te oferecer não passa de uma falsa alegria. Tudo o que o mundo tem a te oferecer é passageiro, mas o que Deus tem pra você é eterno. O que Deus tem pra você é uma alegria. Uma alegria que por mais que você esteja no meio do deserto, você pode festejar. É uma alegria que por mais que você esteja passando por lutas, por mais que você esteja passando pelo vale, você pode se alegrar porque você tem a certeza de que há um Deus lutando por você de dia e de noite e esse Deus te dará a vitória. A alegria que o mundo te oferece tá baseado em coisas, mas a alegria que Deus te fornece, a alegria que Deus te dá está baseado nele, em alguém que é eterno, em alguém que é fiel, em alguém que não é homem para que minta, alguém que fala e cumpre, alguém que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos e idealizamos. O que Deus tem a te oferecer não há nada que se compare neste mundo. O que o mundo tem a te oferecer é passageiro, é vazio, é algo que assim, você vai estar ali num momento cheio de coisas, de pessoas, de festas, de gandaias, mas você vai chegar em casa e vai se sentir vazio, mas Deus não, não importa onde você esteja, que momento você esteja, circunstância que você esteja enfrentando, você sempre vai estar cheio, porque o Espírito Santo vai estar dentro de você, se movendo dentro de você e te enchendo, te fortalecendo e te renovando e te restaurando, então a escolha é sua, a decisão é sua, você precisa escolher um caminho que ninguém vai poder escolher por você, ninguém vai poder impor que você siga esse caminho, a decisão é sua, qual caminho você escolhe seguir hoje, que direção você escolhe tomar hoje, a decisão é sua, mas eu te digo, a melhor decisão sempre vai ser escolher o Senhor e o seu caminho, seu caminho de justiça, seu caminho de amor, seu caminho de fidelidade, de graça, de misericórdia, de compaixão, esse é o melhor e único caminho que nós temos que trilhar, o caminho é Jesus, mas você precisa escolher, ninguém pode impor, ninguém pode te empurrar aí por esse caminho, não, você precisa escolher hoje, que caminho você escolhe seguir, você vai seguir o caminho do mundo, ou você vai seguir o caminho da eternidade, você vai seguir o caminho da fama, das drogas, das bebidas, das festas, do reconhecimento, da gandaia, da prostituição, ou você vai seguir o caminho que é Jesus, o caminho da salvação, o caminho que vai te levar à terra prometida, qual caminho você escolhe hoje? E lembre-se, Jesus te aceita como você é, mas ele exige mudança, ele exige que você assuma a identidade da nova criatura, eis que tudo se fez novo na sua vida, o que passou, passou, agora você tem uma vida nova com Cristo, vive essa vida, assuma essa nova identidade que Cristo te deu, assuma essa identidade que Cristo nos deu, mude os hábitos, mude as atitudes, mude os caminhos, mude as amizades, e viva o novo de Deus para a sua vida. Então, essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã, que você possa refletir, e que você possa escolher que caminho você quer trilhar. Não tem como você ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Não tem como você escolher estar no mundo e escolher a salvação ao mesmo tempo. Não tem como você escolher ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, não. Você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher um caminho a ser trilhado, e essa decisão é somente sua. Você precisa escolher, e que a sua escolha seja o Senhor, que a sua escolha seja Jesus. Não só hoje, não só num culto, não só num momento, mas todos os dias. Essa vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Essa vai ser a escolha mais certa que você vai fazer na sua vida. Dentre todas as escolhas e decisões que eu tive na minha vida, com certeza, a melhor dessas escolhas e decisões foi aos meus sete anos de idade, levantar a minha mão e falar, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e desde lá até aqui eu tenho vivido coisas incríveis com o Senhor. E eu desejo isso pra você, eu desejo que você faça escolhas acertadas na sua vida, e que essa escolha, que a maior dessas escolhas seja reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, que você possa viver experiências, que você possa viver os milagres do Senhor, as bênçãos dele, que você possa viver uma vida incrível com Deus, assim como eu tenho vivido, assim como nós temos visto lá fora nos Estados Unidos e que ainda vai chegar aqui no Brasil, eu desejo isso pra você, que você viva uma vida com o Senhor, uma vida de experiências, uma vida de milagres, uma vida de relacionamento com Ele, mas pra você viver tudo isso você precisa decidir, você precisa escolher que caminho você quer trilhar, enquanto você tiver um pé lá, um pé aqui, você não vai viver completamente aquilo que Deus tem a derramar na sua vida, então escolha hoje, hoje é dia de decisão, hoje é dia de atitude, hoje é dia de escolha, então escolha que caminho você quer trilhar, e que você tenha um dia abençoado, que Deus te acompanhe aonde quer que você for, um grande beijo e até amanhã.